Vamos falar então do nosso ciclo menstrual e, é claro, os seus hormônios que interferem na vida de tantas mulheres, né? Por tanto tempo, desde quando a gente nasce, né? Vem mudando, vem mudando. Não muda só depois dos 40, 50 anos, não, né? E é claro que a pele é um dos primeiros sinais, né? Cabelo branco e pele, eu acho, né? Quem já vê um fiozinho de cabelo branco, uma ruga, uma mancha... Porém, que muitas pessoas não sabem, gente, é que a passagem da mulher pela menopausa também tem efeitos bem visíveis, né? Sobre a pele. Pra gente conversar sobre esse assunto, minha amiga, querida doutora Sabrina Aquino está aqui. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Dani, bom dia. Bom dia, linda. Bem, graças a Deus e você? Muito bem, muito obrigada pelo convite. Que bom ter você aqui pra gente falar sobre isso, né? Porque são alterações hormonais que ocorrem durante o climatério. A gente já aprendeu aqui no Benção da Manhã que o climatério é aquele período antes da menopausa. Que começa a falhar a menstruação, que começa a ter algumas mudanças no ciclo e na vida da mulher. Então, é esse tempinho aí antes, né? Que vai antecedendo. E é verdade que já altera bem a pele? Exatamente, Dani. Mas até esse período depois da menopausa, a gente também ainda entende como o climatério. Em algumas mulheres, isso pode durar 5, 7, até 10 anos. Então, é muito tempo que a mulher vai sofrendo todas essas alterações que são causadas por essa diferença das taxas hormonais. Então, pra isso, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre o que são os hormônios, né? Então, o hormônio, ele é uma substância que é produzida em algum órgão do nosso corpo, ela cai na corrente sanguínea e vai agir em diversos outros órgãos. Então, por exemplo, os hormônios sexuais, a gente tem o estrógeno e a progesterona na mulher e a testosterona, principalmente no homem, mas que a mulher também tem. Eles são chamados de hormônios sexuais porque eles vão dar as características femininas ou masculinas. Então, na época da adolescência, na puberdade, os meninos e as meninas começam a produzir esses hormônios e que vão dar as características. Por exemplo, nos meninos, a gente vai ter altas taxas de testosterona na puberdade. Então, eles vão crescer, vão desenvolver a massa muscular, vai apresentar pelos, a barba, vai ter toda essa gama de alterações. E nas meninas, a gente vai ter o estrógeno e a progesterona, que vão fazer o crescimento das mamas, vai deixar o corpo mais acinturado, entre outras características. E também vai ter a ação da testosterona, só que em taxas muito menores. Tudo isso para preparar o nosso corpo para a reprodução. Mas, depois de um certo tempo, quando vai acabando a nossa vida reprodutiva, os ovários, que são quem produz esses hormônios na mulher, vão entrando em falência. E os níveis desses hormônios começam a cair e a mulher entra no climatério. Então, em algumas mulheres, o estrógeno e a progesterona caem de forma muito rápida. Então, elas vão sentir muitos sintomas desse período da vida. E quais são os sintomas? Então, os principais sintomas não são na pele, os principais sintomas são os vasomotores, né? Que é o fogacho, que é o calorão, que é aquele suor noturno, aqueles calorões que aparecem sem ter muito sentido, sem motivo, né? São esses. Mas, 60%, 70% das mulheres referem principalmente ressecamento da pele. E é muito interessante, porque a gente tem o estrógeno e a progesterona, o estrógeno e a progesterona, eles mantêm a beleza da nossa pele. O turgor, a hidratação, a quantidade de colágeno, de ácido hialurônico que vai manter a pele lá. A testosterona ajuda também na produção das glândulas sebáceas, né? Porque essa lipídio que a gente produz, ele protege a nossa pele. E a nossa pele protegida perde menos água. Então, com a queda desses hormônios, a hidratação da pele cai muito. E uma pele ressecada, ela vai ficar com um aspecto mais envelhecido, ela vai coçar. Muitas vezes a mulher tem coceira. E aí não sabe, a gente não acha uma causa. Pode ser só do ressecamento da pele. E tem partes do corpo que sentem mais esse ressecamento. No caso, é o rosto, a região genital e os membros inferiores. Ah, sim, né? Principalmente os braços. Principalmente as pernas, né? É, são as partes que mais sentem. E outra parte também, o calcanhar. Já notou que é comum, depois de uma certa idade, o calcanhar ficar rachadinho? Mais ressecado, né? Exatamente, a queratodermia do climatério. Também é uma área que sente muito a falta desses hormônios. Então, essa alteração do ressecamento é a principal. É o que as mulheres mais referem. Mas também começa a ter o aumento de manchas. A pele da mulher no climatério, ela é muito mais propensa a manchas pelo sol do que a nossa pele jovem. Por isso que é muito importante. Por que, doutora? Exatamente, vai mudando, né? A pele, ela é um órgão. E ela responde muito aos hormônios sexuais femininos. Então, quando cai o estrógeno, cai essa proteção da pele. Cai a função de barreira. Então, a pele fica muito mais desprotegida. Então, a mulher no climatério, ela tem que usar mais protetor solar, ter mais esse cuidado. Não adianta pensar, agora já foi, tomei só a vida inteira. Nunca é tarde pra começar. Entendi. Porque é muito importante que ela comece a ter o hábito do protetor solar, principalmente no rosto, todos os dias. E a hidratação também vai ajudar? E a hidratação da pele. Podem colaborar de maneira natural, como o protetor solar, a hidratação, pra atenuar um pouquinho isso. Isso, e como a pele vai ficando mais ressecada, né? Às vezes, até mulheres que tinham a pele do rosto oleosa, por exemplo, vão ter um pouco de ressecamento. Então, tem que usar hidratante no rosto, tem que usar hidratante no corpo, né? Então, tem que intensificar esses cuidados com a pele, com certeza. E cabelo e unha? Os cabelos também sentem, Dani. Você percebe que, por exemplo, a mulher grávida fica com o cabelo bem comprido, cheio, brilhante, né? Porque tá cheio dos hormônios femininos. E no climatério, como esses hormônios vão caindo, o cabelo também, ele fica menos tempo nessa fase boa, né? O cabelo tem uma fase boa, né? Que é a fase anágena, que o cabelo cresce, fica bonito, fica cheio. Então, ele fica menos tempo nessa fase. Então, a mulher começa a ter menos cabelo, o cabelo demora mais pra crescer, ele fica mais ressecado, né? Porque a gente tem que pensar que o cabelo, ele faz parte da pele, né? Então, como a pele, o couro cabeludo também fica mais ressecado. Então, ele fica um cabelo mais ressecado, com menos brilho. E branco, né, Dani? E branco. E aí, ainda tem... Isso não tem tanto a ver com a queda dos hormônios, aparentemente. Parece ser do processo de envelhecimento mesmo. Faz parte também, né? Sim, dá pra aceitar isso. Hoje em dia, não tem como frear de uma vez, né? Exatamente. Com você aí com 45, com 50 anos, entrando, mais de 50 anos, querer ter... É, o rostinho de 30, o cabelo de 30, o cabelo de 20. Não tem como frear, mas tem como deixar ele envelhecer com qualidade, né? Exatamente. Como que pode fazer? Conta tudo pra gente, que tem 70 mil mulheres querendo saber. Bom, a menopausa, né? Os sintomas da menopausa, eles não são só por essa queda hormonal. Hoje a gente sabe que tem fatores externos que podem piorar ou melhorar. E é o que a gente já sabe. A dieta, né? A nossa alimentação, a prática de atividade física... E estresse. O estresse do dia a dia. E uma coisa que piora muito os sintomas da menopausa é o tabagismo. E excesso de exposição solar também. Pode piorar muito esses sintomas, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, assim, tem... E beber bastante água, tudo isso vai fazer com que a mulher passe por esse período menos sintomática. Ela vai ter alteração em tudo, porque o hormônio feminino, Dani, ele age em muitos tecidos do corpo. Vai ter alterações psicológicas, né? Com uma tendência à ansiedade, depressão. Vai ter piora do sono, né? Vai ter todas as outras alterações, parte óssea, parte muscular, tudo sente. E tudo isso vai refletir também na saúde da nossa pele. Sim, sem dúvida. Então, essas são coisas. E aí, uma dica também, Dani, por exemplo. Imagina só, já nos primeiros cinco anos da menopausa, do climatério, a mulher perde 30% do colágeno. Ah, isso que eu ia te perguntar. É muita coisa, né? Então, quando a mulher tá se aproximando do climatério, a gente não tem que esperar tudo desmoronar, né? Tá. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, eu perguntei quais são as alterações que vocês sentem, que as pessoas mais responderam foi pele ressecada e o rosto desmoronando. Ah, sim. Essa flacidez da pele que a gente percebe mais no rosto. Então, a gente não tem que esperar esse processo começar e acontecer e se instalar. A gente já tem que começar a estimular a produção de colágeno com esses bons hábitos de vida. E a gente tem procedimentos, lasers, peelings, bioestimuladores, que vão estimular a produção de colágeno no nosso corpo. O que a gente pode fazer? Onde a gente pode encontrar o colágeno pra ir já ir sustentando essa massa? Na verdade, na parte alimentar, o colágeno, você precisa ter uma ingestão proteica adequada pra o seu corpo produzir o colágeno. Exemplos? É, carne, ovos, leite, peixes, né? Os vegetais tem, mas é um pouco menos. A gente encontra o colágeno nesses alimentos? A gente encontra a proteína. Proteína. E a proteína? E a proteína que vai fazer. E a gente tem os suplementos de colágeno, né? Aqueles sachês que tem o colágeno em pó. É um pouco discutível, Dani. Então, é isso que eu ia te perguntar. É, tem trabalhos que mostram, assim, tomando colágeno em torno ali de 10 gramas por dia. Tem que ser peptídeo de colágeno, ou verisol, ou peptan, tem os colágenos específicos. Você melhora a hidratação da pele depois de 4 meses de uso. Então, assim, é um tratamento prolongado, contínuo, tem um resultado na pele, mas ainda é um pouco controverso. Então, talvez se a mulher tiver uma ingestão proteica adequada e estimular o seu colágeno de algumas formas, porque também não adianta você tomar o colágeno e não estimular. E como que estimula o colágeno? O colágeno do rosto, por exemplo, a gente estimula com laser, peeling e bioestimuladores injetáveis, que são substâncias que a gente injeta na pele que vão estimular a produção de colágeno. E dura? Eles têm uma duração, sim, eles duram ali em torno de 3, 4 meses e tem bioestimuladores que duram até 2 anos, que você faz a cada 2 anos. Então, tem os que são de uma curta duração e tem aqueles que têm uma duração um pouquinho maior. Então, já nessa fase do climatério, a mulher já tem que se preocupar, porque ainda é uma fase que ela tem uma boa capacidade de estímulo de colágeno, para já chegar com um estoque de colágeno, porque vai perder muito nessa faixa etária. E também a genética colabora muito, né? Tem muita mulher que ela trabalha bastante com prevenção, se cuida bem, já tem uma alimentação ótima, come comida de verdade, se hidrata, pratica exercício, se cuida em relação ao sol, né? Exatamente. Vai sentir menos esses sintomas da menopausa, com certeza. Vai ter, mas vai ser uma coisa mais leve, né? Menos dolorosa, digamos assim, né? E a gente entendeu o que está acontecendo com o nosso corpo, né, Dani? Porque a hora que a gente sai um pouquinho da parte técnica e olha de cima, a gente vê a beleza que é isso. Imagina, um hormônio que é produzido num lugar, vai atingir tantos outros órgãos, de uma maneira assim, tão ordenada. Tudo tem um porquê. Eu acho que assim, vai além da nossa inteligência humana, né? Exatamente. É uma coisa muito divina, muito bonita. Sai do nosso... é lindo. Do nosso entendimento, né? A nossa natureza, né? É um balé maravilhoso. É, é. Super sincronizado, né? Então a gente entender, entender as limitações que a gente vai ter nesse período. Se aceitar e não se cobrar tanto, né, Dani? É claro, é. É uma fase difícil, todas nós vamos passar por isso. Então, fazendo com cuidado. Eu acho que ameniza mais essa relação de aceitar quando você se cuida. Exatamente. Aí você tá consciente que você tá se cuidando, que você tá se amando, né? E aí dá tudo certo. Exatamente. Sabrina, eu amei. Que bom. Adorei esse estímulo de colágeno, não é? Que a gente teve aqui agora. Obrigada, viu? De nada, Dani. Obrigada pela participação, por poder estar falando essas coisas tão importantes, né? Porque é uma fase difícil, né? É verdade. E a gente precisa falar sobre ela, né? E a gente tem que se apoiar. É verdade. Obrigada pela sugestão. Foi ótimo. Imagina, obrigada, Dani. Um beijo grande. Um abração. Até mais.